Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre crenças disfuncionais, como elas podem impactar aí a questão do teu medo de dirigir e também como a gente começar a quebrar essas crenças, né? Porque são elas, escute aí o que eu vou dizer, são elas que estão te impossibilitando de realizar o seu sonho. É, na semana passada nós falamos sobre o processo do ensino-aprendizagem que está por trás da ansiedade, lembra disso? Pois é, entre a aprendizagem e a ansiedade nós temos aí crenças, crenças. E aí hoje nós vamos ver o que é isso. Olha, se liga aí que tem muita coisa legal que nós vamos falar hoje e o pessoal começou a chegar. Ah, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está aí no YouTube, se liga aí, se inscreva no canal para você vir para o chat, para botar aqui as suas questões aqui no chat que eu vou indo te respondendo, porque aqui a gente bate papo. Eu não fico falando sozinha, eu preciso também te ouvir. Olha que interessante, não é mesmo? Então quando você se inscrever, ativa o sininho, porque toda vez que eu estiver ao vivo, toda terça e toda quinta, eu estou ao vivo aqui no canal no YouTube e aqui no Instagram, batendo esse super papo com você. E se você aí está no YouTube também, mas não me conhece aqui no Instagram, vem para o Instagram, Vanessa Carmo Psicóloga, porque aqui eu coloco caixinhas de perguntas, eu vou te responder, tipo uma mentoria gratuita, entendeu? É, você vai vir para cá, eu vou te respondendo, e assim a gente vai criando uma relação onde eu posso te ajudar a você aí realizar seus objetivos, beleza? E ó, pessoal do Instagram, sobe coração aí, sobe coração, já vai compartilhando essa live, porque hoje a gente vai bater um papo muito legal, falando sobre crenças, crenças disfuncionais, como a gente chama na psicologia, né? É, dentro da psicologia tem uma área que eu curto demais, que é a cognitiva e comportamental, e a gente fala sobre crenças disfuncionais, vocês vão entender bem o que é isso, porque aqui eu trago também ciência para você aí entender o que acontece com você, não é mesmo? E na semana, na quinta-feira agora dessa semana, a gente vai falar sobre ansiedade. Então é um conjunto de coisas que a gente fala que vão fazendo sentido para você, ao ponto de você entender, bom, eu tenho medo por causa disso, eu não passo no exame por causa daquilo. Então você vai criando aí na sua mente a ideia, compondo aí um quebra-cabeça, como eu falo, não é mesmo? E o pessoal começou a chegar, boa noite, boa noite, boa noite, ó, já vão dando like aqui, já vão dando like, já vão compartilhando, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo, que eu trago muita coisa boa e ciência para você, que funciona. Gente, eu não trago nada que não funciona. Além disso, que dia é hoje? 8 de março. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a minha mensagem para você, mulher, é a seguinte, você é capaz, você é potência, você é força. Quem me conhece aqui sabe que esse é o meu lema. Se uma pessoa conseguiu, você também pode, você não tem diferença nenhuma, nenhuma. Eu até coloquei aqui nos meus stories hoje uma amiga minha, que é a Camila, né? A Camila, ela é piloto, gente, é piloto de helicóptero da Polícia Civil. É uma menina que, pô, tem 30 anos, uma menina super jovem, e quando ela fez o curso de aviação dela, era a única mulher na sala de aula com 17 anos. Então, a gente começa a entender que a gente tem que quebrar tabu, gente. E um dos problemas que eu vejo da questão do trânsito, de dirigir um carro, pilotar uma moto, é que muitas vezes, e a gente sabe disso, que a gente precisa quebrar paradigmas. A gente precisa quebrar paradigmas. As mulheres acham que vão atrapalhar no trânsito. Você já pensou se é Camila, que é piloto de avião, chegasse assim, poxa, lá piloto só tem homem piloto. Ai, mas eu, sendo mulher, não vou ser uma boa piloto. E se eu derrubo o helicóptero, se eu derrubo o avião? Você está entendendo? Que se você começa a botar na sua mente um monte de empecilhos, você não realiza? Então, bota uma coisa na sua cabeça. Se uma pessoa foi lá e fez, você também pode. Você não tem diferença nenhuma. Não tem diferença cognitiva. Não tem diferença motora, física. Você não tem. Todo mundo é capaz. E você também é. Beleza? Eu quero agora todo mundo aqui ciente disso. Como é que está, Nete? Está bem? Gente, caiu um temporal ontem aqui em Canoas, que vocês não têm noção. Derrubou a árvore. Ficou aí o maior bafafá nas redes sociais. É, foi feio o negócio aqui. Então, eu não sei como é que está a Nete, tá? Não sei. Vocês vão me avisando aí como é que está a coisa. Beleza? Ih, boa noite. Começou a chegar gente. Mulherada em peso. Mulheriu, tá? Fernando. Aí, mulherada em peso. Primeiro, Fernando. Olha, é coisa de Vanessa, né? Ô, Fernando. Seu lindo, seu lado feminino. Então, feliz dia da mulher aí também para você, para a sua esposa que você tem aí, tá? Marinete, boa noite, linda. Marisnella, Adelaide, Sueli, Gessi. Olha aí, Romilda. Maria Miranda, que é membro aqui do canal. Ô, lindona. Hélia, Carla. A Rosa botou aqui, ó. Boa noite. Amanhã é o dia da minha prova. Estou nervosa. É... Olha, vai dar tudo certo. Agora é hora de você focar no que interessa, né? Beleza? O que que interessa? É você chegar amanhã e ir lá com sangue nos olhos. É cara de leô. Chega lá chegando e vai fazer teu exame pensando na vitória. Solange, Cris, Bianca, Jerusa, Gessi. Olha quanta gente. Maria Onísse, Constância, Ana. Ih, aqui, ó. Instagram também está chegando gente. Gente, de Nalva, tinha travado. Tá bom. Se travar aqui no Instagram, vocês vêm pro YouTube. Vanessa Carmo, psicóloga, tá? Aí eu vou estar ao vivo aqui também, tá bom? Ah, Regina, Nisse, Luciane. Olha, Lúcia. Opa, que coisa bacana. Muita gente chegando. Boa noite. Sobe o coração que eu fico apaixonada. Ai, meu Deus. Hoje é o nosso dia. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Ah, quero mandar um beijo pro pessoal da Marcan Shop. Pessoal, Marcan Shop é uma loja online onde vende celular. Olha, iPhone aí, precinho top importado direto aos Estados Unidos. Também tem relógios, relógios importados, originais. Olha, tem tudo lá que a gente pode precisar. Até comprei um relógio padrão de presente, meu marido. Top das galáxias, lindo, amei de paixão. Entrega o certinho. Ô, delícia, né? Também quero mandar um beijo pro The Coffee Break. Olha só, uma cafeteria top aqui em Canoas, perto da Universidade Ubra. Olha, gente, que atendimento. Ô, delícia. Até gravei uns vídeos ali. Amei de paixão. Todo mundo muito preocupado em atender bem a gente. Então, um beijo no coração de vocês. E hoje recebeu uma homenagem lá, amei de paixão também, né? Pro Dia das Mulheres. Então, tá. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão? Ai, Arildo, lindo, querido. Parabéns pro nosso dia sim. Ai, amei. Dia das Mulheres, coisa boa, né? É, a Jane. Ô, querida, boa noite. Parabéns. Parabéns pra nós. Olha que delícia. O Arildo, doutor, uma curiosidade, pessoal. Olha só. Olha a pergunta dele. O que ganhou de presente do maridão? Só mais tarde. Não vou falar aqui, tá, Arildo? Te liga. Olha a situação do menino. Quer saber o que eu ganhei de presente? Mais tarde, Arildo. Tá? Bora pras crenças. Vamos, vambora. Vamos começar a nossa live? Vamos começar começando? Ah, e muita gente mandando Feliz Dia das Mulheres. Adoro isso. Gente, o que são crenças disfuncionais ou limitantes? Você já ouviu falar sobre crenças disfuncionais? Crenças limitantes? Ah, Jerusalém já deu risada, né? Já ouviu falar? Se já ouviu falar, bota sim aqui. Se não ouviu falar, bota não. Até pra eu poder... É... Poder explicar de uma forma bem clara pra vocês. Bota aí. Ah, vocês começam a rir, né? Arildo pede, né? Arildo é danado, gente. Ele vem com cada pergunta. E eu também, como eu sou danada, tô com aquelas respostas, né? Ó, o pessoal já colocou não. A Jane, sim. Conhece? Sabe o que são crenças disfuncionais? Sabe ou não? Limite, sim. Não conheço a Dilma. A Thalita, não. Já falou, né? Conhece ou não conhece o que são crenças disfuncionais ou crenças limitantes? Já ouviu falar alguma vez? Não? Então, bora lá. Vamos começar. Ah, Leleque. São elas que podem impactar na questão do medo de dirigir. Vocês sabiam disso? Isso? É. Ó, o Arildo botou aqui, sim. Através dos seus conhecimentos, aprendi o que são. Mas antes não tinha ouvido falar esse termo. Olha que interessante. Aqui a gente aprende muita coisa. Não é só trânsito, não, gente. Crenças limitantes, crenças disfuncionais, a gente acaba adquirindo no decorrer da nossa vida. Desde a terra e a infância, sabe? Aquela coisa assim, desde aquela terra e idade, quando a gente começa a entender o que o mundo é mundo, a se desenvolver, né? A gente vai criando pensamentos sobre aquilo. Como assim, Vanessa? Nossas experiências, né? Nossos aprendizados de vida, elas vão causando em nós alguns impactos. E esses impactos vão gerando alguns pensamentos sobre aquilo. Então, quando eu trouxe aqui, vamos pegar esse exemplo. Quando eu trouxe aqui, ó, o caso da minha amiga, a Camila, que com 17 anos começou a fazer um curso para piloto, fez faculdade de aviação, e com 30 anos hoje, ela pilota o helicóptero da polícia civil, está hoje no litoral, né? No litoral gaúcho. Quem for a Tramandaí vai ver ela lá. Até vai lá e tira uma foto com ela e posta no Instagram e me marca. Vai lá e me marca, entendeu? É, vai lá e fala assim, Camila, a Vanessa me orientou a vir aqui te conhecer. Ela bate um papo muito bacana, ela é muito querida, e ela vai mostrar, assim, um pouco da visão dela como mulher num universo masculino, né? Que é ser piloto. E aí você imagina se ela, no primeiro momento que ela fosse para a aula lá de aviação, que ela disse que só tinha homens, não tinha uma mulher na sala de aula, ela se sentiu assim, ah, um ET, né, gente? Para e pensa, a pessoa se sentiu um ET num lugar onde só tem homem. Agora, você já imaginou se ela pegasse e dissesse assim para ela, ah, não, está todo mundo me olhando aqui, eu acho que esse lugar não é meu. Tem algo dentro da psicologia que a gente chama que a gente quer ser pertencente ao gueto. O que é isso? Eu preciso me sentir pertencente àquele grupo, né? E quando eu não me sinto pertencente àquele grupo, eu vou me frustrando. Só que, olha só que interessante, ela, ao invés de se sentir frustrada, por naquele momento ela estar num grupo que não era o gueto dela, não era um grupo de mulheres, não era aquela coisa, sabe como é que é? Não, era um grupo masculino. E ela teve que se posicionar naquele grupo. Quando ela começou a se posicionar como uma pessoa normal, como qualquer outra, com as mesmas capacidades, isso foi gerando uma crença, uma crença de capacidade, uma crença fortalecedora. Se ela pensasse diferente, ah, não, isso aqui não é ambiente para mim, ah, os homens ficam me olhando, isso vai me causando mal-estar, isso ia gerar uma crença nela desfuncional. Deu para sacar? Olha só que interessante. Por isso que tem muitas mulheres, muitas mulheres, nesse universo, agora trazendo para o trânsito, que tem medo, tem medo de dirigir. E olha, eu tenho milhares de pessoas, vocês sabem, aqui no canal, aqui no canal no YouTube, principalmente, que tem mais de 60 mil pessoas inscritas aqui no canal, mais de um milhão de visualizações. No Instagram, até ainda estou pequena, porque é só oito mil, mas são oito mil pessoas que eu amo de paixão, que me seguem, entendeu? Então, olha, as 60 mil pessoas que tem aqui no YouTube, eu tenho paixão, porque se inscreveram aqui no canal, tenho muita gratidão mesmo por você estar aqui junto comigo. Então, a gente começa a perceber que, bom, espera aí, vamos falar de trânsito agora. Ora, o trânsito, muitas pessoas já disseram para mim, ai, Vanessa, o trânsito é um universo masculino, ai, eu acho que o homem dirige melhor do que mulher, ai, eu tenho medo de bater com o carro, de atrapalhar o trânsito, de ser xingada. Gente, isso aí são crenças, crenças disfuncionais, porque se a gente pensar, ó, pensa claramente aí comigo, pensa claramente, o que que é dirigir, afinal? O que que é dirigir? Dirigir é um comportamento, né, que faz você sair de um lugar para o outro através de uma máquina. E essa máquina, é claro que se você tiver dificuldade, tiver, como é que eu vou dizer, não tiver muita destreza nessa máquina, pode gerar consequências. Agora, ninguém em nenhum momento falou de sexo, ninguém falou, olha, o sexo masculino, o sexo feminino, ah, olha, para você dirigir, você tem que ter lá um gem, lá no, dentro de você, que está escrito ali, esse é para dirigir, entendeu? Não existe isso cientificamente falando, gente. O que acontece são crenças disfuncionais que foram criadas no decorrer da história do trânsito. Por que que o trânsito se tornou um universo masculino? Porque quem trouxe o primeiro carro para o Brasil foi um homem. E você sabe quem foi? O pai da aviação. Quem foi ele? Ah, meu Deus, quem foi o pai da aviação? Quem foi o pai da aviação aí? Alguém sabe me dizer quem foi o pai da aviação? Eu vou aguardar, porque eu não quero falar sozinha. Olha, Giovana, hum, para quem não sabe foi Santos Dumont, gente. É, ainda bem que está cheio de gente aqui, quem sabe foi o pai da aviação. Você sabia que Santos Dumont, olha só que interessante, o irmão do Santos Dumont estava andando a cavalo e sofreu um acidente a cavalo e ele ficou paralítico. Santos Dumont querendo dar um presente para o irmão trouxe um Ford, o primeiro Ford do Brasil que entrou assim. Olha que o povo sabe, Carlos Santos Dumont, olha que o pessoal inteligente, olha aí que delícia, história que fala alto, né? Então, Santos Dumont, ele trouxe o primeiro veículo para o Brasil e deu de presente para o irmão dele. Quem é que andava de carro aqui, gente? Era a mulher ou era o irmão dele? O primeiro carro. Aí foi vindo outros homens comprando, tarará, os poderosos, porque carro naquela época era muito caro, você andava de charrete no Brasil, entendido? E aí, gente, foi criando essa cultura de que quem dirige carro é homens. E é claro que associado a isso vem toda uma história do universo masculino e do universo feminino. Ai, Vanessa, como assim? Você, pensa aí na sua vida, pensa, você, quando era pequena, você ganhava o quê de presente? E você que tem filha, filha, mulher, pequenininha, já começa a encher o berço da criança de tanto frufru, de tanto bonequinho, de tanto... Ai, não, mas se não der boneca, não vai... Pode ser que... Olha que pode mudar tudo nesse mundo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, as pessoas têm medo de dar boneca para um filho brincar e têm medo de dar carrinho para a menina brincar. Por quê? Porque associa isso ao universo feminino e ao universo masculino. E aí, a gente leva tufo. Escuta, leva tufo, sabe por quê? Porque como você não ensina o teu filho a entender que, bom, aqui a pouco ele vai se tornar um adulto e ele vai ter um filho, ele vai ter que cuidar, por isso é que a gente tem essa coisa assim, quem é mãe cuida, quem é pai só olha, entendeu? Eu vi isso no Instagram, eu achei tão esquisito, porque aqui em casa meu marido trocava a fralda, dava uma madeira, ele cuidava mais até do que eu, né? E eu vi isso esses dias, ah, que marido quando cuida dos filhos é assim, mulher quando cuida dos filhos é assado. Gente, não tem isso, isso são crenças, crenças desfuncionais. Ah, homem quando dirige é assim, mulher quando dirige é assado. Isso foram crenças colocadas na cabeça de cada um, escute o que eu estou dizendo. Ah, mas Vanessa, mas olha Vanessa, eu sinto tanto medo de dirigir, sabe por que que você sente medo de dirigir? Por causa, ó, primeiro da aprendizagem deficitária, a gente já viu isso na live da semana passada. Segundo, por causa das crenças limitantes, as crenças desfuncionais que são criadas através do teu hábito, do teu ambiente, aquilo que as pessoas que fazem parte do gueto, que a gente chama, né, do grupo pensam, bom, teu grupo pensa de um jeito, e pelo fato dele pensar daquele jeito, tu acaba até pensando parecido, e quando você não pensa parecido, é o revoltado, é o revoltado da casa, é o que bate e pede, diz que não pensa igual, ah, pronto, esse é ovelha negra, já ouviram isso? Bota aí pra mim se você já ouviu isso, é, a Luciane, curioso, eu gostava de bonecas, mas tinha carrinhos, tirei carteira, cheguei a dirigir, mas peguei medo, sofro com isso, tem que ter um motivo pra esse medo, porque se você tirou carteira e chegou a dirigir, mas peguei medo, pode ter acontecido alguma coisa nesse processo que te, te deu uma traumatizada, ou você fez o processo de aprendizagem de forma errada, tem tudo isso, tá? Deixa eu ver a Maria Miranda, que é membro aqui do canal, botou, minha filha só gosta de carrinho, tá? Tá tudo certo, que não tem problema nenhum, né? Tem, claro, não tem problema nenhum, isso não quer dizer nada. Bianca, aqui meu marido chama minha filha de ovelha negra, ai, socorro, tadinha da criança, é criança ou já é adolescente, já é adulta? Ai, ter personalidade, gente, não quer dizer ser ovelha negra, tá? A gente tem que mudar isso um pouco, as pessoas não são obrigadas a pensar igual a gente, e que bom que às vezes a gente tem ali uma pessoa que faz a gente se questionar, que vai pensar, entendeu? A Lorilene, eu estou amando dirigir, apesar que ainda gera umas dúvidas em mim, não consigo reconhecer o motivo, aí gera ansiedade, mas estou enfrentando, me questiono sempre, tenho sintomas. É muito normal ter esses sintomas no início, tá? Muito normal. Falando nisso, dia 20 de março, agora eu vou fazer um evento online, se liga aí, que provavelmente semana que vem vai abrir o link para vocês se inscreverem para este evento. Se você já faz parte de algum grupo meu, não há problema nenhum, não precisa se inscrever que eu vou compartilhar o link lá. Mas se você não faz parte de nenhum grupo aqui do WhatsApp, eu vou compartilhar o link e você se inscreva, beleza? Só que um detalhe, gente, eu já sou bem clara, eu vou dar um aulão totalmente online, totalmente gratuito, vai ser o melhor que eu vou entregar, mas é óbvio que quem quiser vir ser meu aluno, ter um contato mais de perto comigo, aí eu vou ali divulgar também. Mas é aquela história, eu estou deixando bem claro para depois ninguém vir com papo, ah, queria vender curso, não, eu quero te ajudar a você realizar o seu sonho, como eu faço aqui no YouTube, eu estou sempre aqui no YouTube, estou sempre no Instagram, ajudo muitas pessoas e nem por isso estou cobrando nada de ninguém, então eu estou deixando bem claro que tem uns e outros que entram na live dos outros ou vai lá fazer comentário no Instagram e aqui no YouTube para querer desmoralizar as pessoas. Então, já estou avisando que quem quer, quer, quem não quer, não quer e ponto final, é assim, é bem claro, eu sou bem clara e objetiva, tá? Certo? A Rosângela, boa noite, Vanessa, eu tirei carta, mas tenho muito medo de dirigir. Ó, se liga nesse evento do dia 20, vai te ajudar bastante, tá, lindona? A Lorilene não perde uma live, olha que delícia. A Flávia, estou gostando, mas não está sendo fácil para mim. Ninguém disse que ia ser fácil. Eu sempre digo assim, ó, é simples, mas não é fácil. Então, se liga, tá? Se liga aí. Muito bem, então, falando, voltando um pouco dessa questão das crenças disfuncionais que foram criadas e eu trouxe a história para vocês, se fosse uma mulher que tivesse trazido o carro para o Brasil, ao invés de ser lá o pai da aviação, o Santos do Bom, se tivesse sido uma, sei lá, a Princesa Isabel, por exemplo, você ia pensar assim, pá, mas aí só mulher dirige, porque é coisa de mulher, trouxe carro, é coisa de mulher, a mulher que vai dirigir. Vocês estão sacando? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre mulher dirigindo, que eu achei top das galáxias, eu assisti aquele seriado Crown, que é da Rainha Elizabeth, não sei se você já viu, viu esse seriado? Vocês viram esse seriado? Gente, você tem que ver esse seriado. Aquela mulher é top das galáxias, ela é top das galáxias, olha, virei fã zoca dela, fã zoca, porque eu não conhecia bem a história dela, entendeu? Tem toda uma questão política envolvida ali atrás, mas não é essa a questão, a questão é que ela quebrou paradigmas, e é isso que a gente tem que fazer, quebrar paradigmas. Ah, mas o que é paradigmas? Paradigmas é exatamente isso que eu estou trazendo, crenças. Imagina uma mulher lá na década do Ariri Pistola, né? que naquela época homens que eram reis, não mulheres, mulher era submissa, gente, e ela se tornou rainha, e ela comandou o baile, e ela tinha que tomar atitude que muitos homens não tomaram, e uma coisa que ela fazia, que eu achava que ela faz ainda, ela dirige, pô, ela dirige, ela começou a história dela, e ela, pô, se ela vai administrar, agora sim, eu tinha desligado aqui o microfone, se ela, se ela ia administrar um país, por que não ela não pode guiar um veículo linda, maravilhosa, atrás da direção, dirigindo? Então a gente já começa a ver que agora você já está entendendo, eu estou trazendo aqui o Storytel, histórias, para você entender aonde que começam a surgir essas crenças, as crenças elas surgem com quem? Com, ó, a evolução, com a evolução, com experiências, com hábitos, com grupos, com guetos, estou fazendo sentido isso para vocês? Ou eu estou falando aqui e você não está entendendo? bota aí para mim se você está entendendo, ó, bota aí, eu estou entendendo. A Marlena, já sou habilitada, mas não perco nenhuma live, é que delícia. A Rose, que é membro do canal, Flávia, não desanima, tem dias que a gente acha que não vai ser capaz, mas treinando você vai melhorar cada dia mais, também senti assim, acredito em você. ai, que delícia, adorei isso, adorei. Estão entendendo? E o povo aqui do Instagram, está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? O Milda já botou, a Nadei, a Nadei, a Nadei, eu estou entendendo, é membro aqui do canal, querida. Olha que bom que vocês estão entendendo, isso é importante, gente. Porque a gente só vai mudar um comportamento e só vamos mudar um pensamento a partir das coisas fazerem sentido. Enquanto não fizer sentido para você, você não vai se dar conta e você não vai mudar, ok? Rejane, linda, ai, minha aluna, passou com 66 anos, delícia, sempre, já está dirigindo por tudo. Fátima também, entendendo bem. Que legal, é isso, tá? É isso, é exatamente isso. Então, quando você começa a compreender que as crenças, elas são formadas a partir de situações, de experiências, que o grupo familiar pensa daquele jeito, aí vem toda uma carga, às vezes, de pré-conceito. Olha, o que é pré-conceito? Conceito é um, você tem um pensamento sobre aquilo, você tem um conceito, tem uma explicação sobre aquilo. Um pré-conceito é aquela coisa que você julga antes de saber. Então, o pré-conceito é uma coisa que é negativa, tá? Porque quando a gente julga sem saber, a gente ofende, entenderam? Ah, isso aí. E aí, é, olha, olha como é interessante, gente, que tem um filósofo, o nome dele é Epitetos, eu adoro Epitetos, que ele traz muito essa questão forte sobre crenças. E tem uma frase de Epitetos que ele diz assim, não são os fatos em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos desse fato. E o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes, por exemplo, vamos trazer para o medo de dirigir, tá? Eu tenho medo de dirigir. não é o fato do medo que me perturba, mas o que eu interpreto sobre esse medo. E quando eu tenho esse medo, eu interpreto muitas vezes que eu sou incapaz, que eu não consigo, que eu sou burra para aprender. Não é verdade? Olha ali, instrutora, parabéns, também, lindona, pelo seu dia e parabéns também pelo seu trabalho e gratidão por você reconhecer meu trabalho. Fico feliz demais, viu, lindona? Então, você está entendendo? Que, gente, olha, é simples o que eu estou falando, mas não é fácil de você quebrar paradigmas dentro de você. Porque, primeiro, você, às vezes, está pensando determinadas coisas e você reforça esse teu pensamento com o teu comportamento. Como assim, Vanessa? Ah, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir e eu penso que dirigir é muito perigoso e se eu dirigir, eu vou bater com o carro e se eu dirigir, eu vou atrapalhar o trânsito. Ora, se você pensa desse jeito, como é que você vai superar esse sentimento? Não tem congruência nisso aí. O que você tem que fazer, na verdade, é se permitir aprender. A Graziele, as lives da Vanessa, você vem para falar de direção e ensaiar ensinamentos a todos os âmbitos de sua vida. Pois é, sou psicóloga, né, gente? O que serve para uma coisa vai servir para qualquer coisa. Para servir para qualquer coisa. Por exemplo, vou trazer uma aqui, tá? Que vamos sair um pouco do trânsito. você tem uma vaga de emprego lá. Aí, chega lá, tem cinco pessoas para essa vaga. Cinco pessoas que vão fazer lá o teste com a psicóloga. Você já começa com aquela coisa ali dentro de você na dúvida. Nossa, ficou correndo porque vai que eles sabem mais do que eu. Olha só, já começou a criar crença. aí você não passa na avaliação psicológica, que a avaliação psicológica não tem nada a ver de você ser incompetente. O que pode acontecer ali naquele momento é de você não ter o perfil para aquela empresa, não que você não preste, né? E aí, não passei na avaliação psicológica, portanto, eu não mereço ter um cargo como esse. Ah, para mim é tudo mais difícil. Ah, eu devo ter algum problema. E aí, começa a vir as minhas crenças limitantes na tua cabeça. Viu como é que é? Olha, a Romilda já botou eu todinha. Jerusa, se eu mudar com respeito à insegurança, eu vou ser outra pessoa. Bora? Aqui é para isso. A Cris, dirigir é correr risco. É justamente disso que eu não quero, mas quero muito dirigir porque traz liberdade. Cris, olha só, não é só o trânsito, não é só o trânsito que a gente corre risco. A nossa vida é um risco. Se você parar, gente, isso é uma fala muito profunda que eu vou falar para você. Você sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos? Você tem esse poder de evidência? Você sabe? Não. A vida é isso. Não existe segurança de fato 100% no mundo. Porque quando você quer 100% de segurança, você vira perfeccionista. E aí você não sai do lugar, bebê. Olha que a gente está falando de coisas profundas. Ah, Antônio, Vanessa, preciso de mais confiança em mim. O que eu faço? Primeiro é se dar conta do que que te falta. Ah, Vanessa, eu preciso confiar mais em mim. Ok. Mas se a gente parar e pensar, de repente, lá na tua infância, você ouviu muitas críticas e você se sentiu inseguro. Ou você foi muito mimado. Aquela coisa assim, não, não, deixa que eu faço. Aí você, ah, eu não sei fazer. E isso foi gerando insegurança da sua parte. Só que uma coisa que a gente tem que se ligar é que a gente não é mais criança. a criança está dentro de você, ela está aí, mas ela não é mais você. Você constituiu uma vida diferenciada, você teve experiências na sua vida e você sabe fazer determinadas coisas. Então, o problema é que a gente se apega àquilo que a gente não sabe fazer ao invés de eu sei fazer, eu consigo fazer. Sabe, é automotivação, é desenvolver a sua inteligência emocional. Não, as pessoas ficam com papos negativos na sua mente, que é a crença, as crenças que a gente vai criando aí no decorrer de nossas experiências, vão formando esse eu, esse eu que estou aqui. Só que a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, opa, Vanessa, que bom que tu traz boas notícias, é que nós vivemos um dia após o outro em evolução, gente. Em evolução. Não existe ninguém nessa vida, ninguém que para no tempo. Você pode até parar, tipo, olha, eu vou ficar aqui e não vou fazer mais nada. Mas, independente de você não fazer nada, o tempo está correndo e alguma coisa está mudando, que seja o teu corpo. Marlene, não estou concentrando nas aulas, minha mente fica perturbada, ansiedade, não pode faltar na live de quinta-feira às 25, porque eu vou falar de ansiedade. Hoje eu estou falando de quê? De crenças. E são essas crenças que você adquiriu com o tempo aí da sua vida que estão gerando todo esse processo mais pesado para você realizar o seu objetivo. Seja passar no exame, seja, sei lá, constituir família, seja superar o meio de dirigir, seja o que você pensar aí na sua vida. Tem pessoas que muitas vezes estão trabalhando num local que não gostam, fazendo aquilo que não quer por medo de ser incapaz de realizar um sonho de de repente se tornar aí um empreendedor. Entendeu? Ah, mas eu tenho família para sustentar. Pois é, mas colocaram na tua cabeça desde pequeno que você precisa ter uma carteira assinada para você ter... Só que ao mesmo tempo, olha, eu vou trazer uma coisa bem forte para vocês. Não existe segurança nenhuma em ter uma carteira assinada, porque você pode ser demitido de um dia para o outro. Vocês estão vendo que eu estou trazendo crenças que rolam no nosso dia a dia e vocês nem percebem. Então, o fato da questão do dirigir é uma delas, é só uma delas. E elas são geradas a partir... Deixa eu só baixar o ar aqui que eu estou morrendo de calor, já comecei a suar, vou tomar uma água. E essas crenças disfuncionais, elas acabam sendo criadas a partir de experiências e elas acabam impedindo você de realizar o seu sonho. E o que são crenças? Crenças disfuncionais, porque nós temos crenças fortalecedoras. Crenças disfuncionais são os pensamentos negativos que você tem sobre aquilo que você quer. Então, quando você tem pensamentos negativos sobre aquilo que você quer, você gerou uma crença dentro de você. Eu vou trazer uma questão minha, tá? Quem me acompanha sabe, vai que sede, peraí que eu vou tomar mais água. Quem me conhece sabe que quando eu tinha lá meus 20 anos, eu era muito tímida, muito tímida, muito, gente, muito, ao ponto de estar me prejudicando na faculdade, porque eu já era, não, eu ainda não era formada em psicologia nessa época, eu estava me formando em ciências contábeis, olha só, psicologia vem um pouco depois. E eu fui fazer faculdade de ciências contábeis, porque eu não sabia o que eu ia fazer, era adolescente, eu disse, ah, vou fazer qualquer coisa, olha a sua situação, virei contadora, né? Mas eu fiz toda faculdade, por quê? Porque eu sou uma pessoa que tudo que eu começo, eu termino, tudo, tudo que você possa imaginar, eu vou até o fim. E eu fui, porque para mim, quando eu estava fazendo faculdade, eu disse, isso aqui vai me servir para alguma coisa, e dito e feito, né? Serviu muito para minha vida pessoal e para minha vida profissional. A minha vida pessoal me fez ver que eu precisava mudar a minha forma de pensar sobre mim mesma. Por quê? Porque enquanto você está na escola, você tem aquele teu grupo que está a vida inteira com você desde o primário, na minha época era primário, né? Agora é primeiro ano, nível médio, sei lá como é que é agora. Mas assim, então, meus colegas eram aquelas crianças que vieram desde pequeno, foi, foi, tornamos daqui a pouco adolescentes, né? Aí quando eu virei adolescente, eu vim para o Rio Grande do Sul, aí aquela coisa toda, eu conheci o pessoal e virei meu grupo e tarará. Mas quando eu fui para a faculdade foi diferente. Aí eu já ficava com vergonha de ir lá para frente, porque eu era tímida. E essa timidez me impactou tanto, me atrapalhou tanto na minha vida, que eu perdi notas e eu comecei, como eu que pagava a minha faculdade, o que que aconteceu? Eu comecei a reprovar, eu reprovei algumas disciplinas porque eu não, eu tinha que apresentar lá na frente, eu não ia. E aí começou a arder no meu bolso. E outra, eu disse, gente, se eu viver uma vida assim, eu profissionalmente, eu vou ser medíocre. E aí o que que eu fiz? Eu disse, não, eu preciso mudar. E quando eu decidi mudar, eu comecei a, eu já tinha uma veia psicológica, que eu comecei, eu observava muito, porque o tímido ele observa, né gente? E eu comecei a observar que quando alguém ia lá na frente falar, só duas, três pessoas prestavam atenção, cinquenta estavam lá no mundinho deles. e aí eu comecei a entender que quem era crítico era a minha pessoa, eu mesma era crítica de mim mesma, eu mesmo me sabotava, eu mesmo achava que eu não era capaz. E aí eu comecei a ter essa consciência, que é isso que eu quero que você preste atenção. Quando a tua mente diz pra você entender que você não é capaz, foi alguma coisa que aconteceu na sua vida que te impactou, ou foi ali o grupo, o grupo que você conviveu, que te protegeu demais, que achava que você não era capaz, e pá 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 pá, você acreditou nisso. Agora, quando você faz um movimento diferente, gente, toda mudança vai movimentar algo dentro de você. E esse movimento, se você encarar ele como uma baita mudança na sua vida, você faz, você faz acontecer, porque você é capaz, você potência, você força. Uma pessoa conseguiu, você consegue. Só que você acredita que você não consegue, você acredita que é difícil, aí você entra num processo que muita gente não gosta desse processo, que é a zona de conforto. Tem muita gente que não gosta, por quê? Eu vou explicar por quê, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem muita gente que não gosta porque a zona de conforto faz você estagnar, faz você parar, faz você não realizar aquilo que você quer, que é o caso da desistência. Ah, eu fui lá, reprovei 100 mil vezes, ora, não é pra mim, ora, desisto. Aí lá no fundo você tá frustrada, por quê? Porque você queria tanto, tanto é que você foi até o final, fez aulas, fez exame, não sei quantas vezes, mas você desistiu, nadou, nadou, nadou e, poxa, só faltava mais uma abraçada, você chegava na praia, mas você desistiu, entendeu? A mesma coisa é o meio de dirigir. Pessoas, prestem atenção, prestem atenção no que eu vou dizer pra vocês. Quando você tira a carteira de habilitação, você entra num segundo processo que é você agora dirigir habilitado. Por isso é que você tem uma permissão para dirigir. Você já viu que você não pega a carteira de habilitação de fato, a definitiva, você pega uma permissão? Porque existe um prazo de um ano aí que você vai entrar num segundo processo que agora você vai ter que treinar de uma forma diferente com o seu veículo. E muitas vezes a gente precisa até de um personal driver. Pra quem não sabe o que é personal driver é um instrutor. Um instrutor prático, tá? Particular. Ou uma escola pra habilitados e pra daqui a pouco você treinar o seu carro porque é um outro processo. Mas as pessoas querem o quê? Querem sair de um processo e já sair dirigindo o seu carro aí se frustra porque parece que cai a ficha. Tá? Ó, a Juliana, ontem fiz meu exame e depois de uma reprovação consegui minha tão sonhada. Ó, maravilha! A minha habilitação categoria A e B. Estou muito feliz. Ô, linda, Ju, estou muito feliz por você, lindona. Parabéns! E a galera começa a botar parabéns. Ai, que delícia! É tão bom, gente, ver as pessoas se realizando. Eu gosto tanto disso. E não é só trânsito. Você pode se realizar na sua vida desde que você aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional. Tá? E eu estou aqui para ajudar. Beleza? Estão gostando da live? Se não estão gostando, bota aí. Sejam sinceros comigo que eu mudo. Mudo o estilo, viu? Mudo o estilo. Ai, olha o pessoal tudo botando parabéns. Ai, que lindo. Você é tão bom quando a gente também reconhece o sucesso do outro. Gente, isso faz tão bem para a vida da gente. É! A Flávia já botou que está amando. Ai, que gostoso. Estão entendendo? O pessoal aqui do Instagram não estão se manifestando, não estão gostando, pelo jeito. Ou a internet gravou? como é que é? Travou? Hein? Ai, a Eliane botou muito. Oh, lindona, querida. Olha só, meu amigo, psicólogo Cláudio. Um beijo no coração, Cláudio. Tudo de bom. Estou falando sobre crenças disfuncionais aqui, hein? Hoje a live está punk. Estou falando muito sobre isso. É. Até o Santos Dumont, pai da aviação, entrou na live hoje, hein? Ai, deve estar se remoendo lá, né? Olha que delícia. Ai, se você não sabe o que eu falei sobre Santos Dumont, você volte, depois, quando terminar a live, para você saber o que eu falei sobre ele. Obrigada, querido. Olha o Cláudio mandando feliz da mulher aí, Dia da mulher, Dia Internacional da Mulher. Um beijo, querido. Obrigada. Olha, o povo, olha, muito boa a beleza. Olha aí, o pessoal gostando da live. Top. Gostei, gostei de ver. Gostei de ver. Então, se você está gostando da live, já dá um joinha aqui embaixo. Dá um joinha. Dá um joinha. Ó, o pessoal do Instagram sobe coração, eu sei que estão gostando. Agora, você aí do YouTube, dá um joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito aqui no canal, preste atenção, vem para o canal do YouTube, Vanessa Carmo, psicóloga. Vem, vem, se inscreva aqui no canal, se inscreva, porque toda terça e quinta a gente tem lives, entendeu? E agora, eu vou fazer um esquema bem legal dessas lives, porque o que acontece, eu dou uma hora de live, né, gente? Eu falo, eu entro profundamente em teoria, eu dou muitas dicas aqui, e aí, o que acontece, eu vou transformar essas lives em pequenos vídeos porque aí as pessoas curtem mais ver vídeo mais curto, então praticamente a gente vai ter vídeo todo dia aqui no YouTube, tá? Sempre dando aí umas pitágoras bem legais, né? Legal, legal, olha aí que bacana, vai salvar a Erika para depois estudar, que legal, né? Eu fico muito feliz, que delícia. Então, olha só, falando sobre essas crenças, né, o que eu trouxe para vocês são pensamentos negativos sobre aquilo que foi gerado lá na tua mente através de um forte impacto emocional ou sobre a tua própria evolução, né, os teus hábitos, as tuas crenças no teu grupo familiar, então, tudo isso, a nossa evolução vai gerando crença, gera em mim, gera em você, é natural, gente, é muito natural, só que quando essas crenças atrapalham a vida da gente, quando a gente quer realizar alguma coisa, como eu, né, eu fui lá, falei para vocês que eu tinha lá a faculdade e eu tinha que ir lá para frente, eu era tímida, eu tive que quebrar paradigmas, eu tive que quebrar esses pensamentos negativos, eu tive que quebrar essas crenças disfuncionais que eu tinha de incapacidade, que eu achava que não era capaz, que se eu falasse iam rir de mim, que se eu falasse em público eu ia errar e todo mundo ia anotar, iam botar dedo em riste, né, zombar da minha pessoa, era isso que vinha na minha mente, então, eu travava, eu não falava, em compensação eu me prejudicava, então, quando eu percebi que isso estava me prejudicando, eu tive que mudar e toda mudança, ela não é uma mudança de um dia para o outro, não é de um dia para o outro, são exercícios que você tem que fazer, olha a parecida dizendo amei, amei, né, você precisa exercitar, quando você perceber que você, por exemplo, vamos trazer aqui, que eu até anotei, para você conseguir quebrar esses pensamentos negativos, primeira coisa é você pensar assim, olha, Vanessa, eu quero muito perder o meio a dirigir, vamos trazer esse exemplo, tá, mas você pode pensar em tudo na sua vida, aí eu quero montar um negócio, aí eu quero casar, aí eu quero mudar de emprego, aí eu quero, sei lá, eu quero fazer uma faculdade, aí eu quero terminar meus estudos, aí eu quero, o que você quiser, pensa aí, o que que você pensa sobre você em relação a isso? Ah, isso é tão difícil para mim, ai, olha, eu acho que, não sei, isso, isso é perigoso para mim, ah, eu acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou desistir, ah, eu já estou velha para isso, eu já estou velho para isso, ó, quando você começa, faz a seguinte pergunta, o que que eu penso sobre isto? A tua mente, ela vai trazer a resposta, ela vai emergir aí do teu inconsciente, ela vai trazer, ela vai trazer para o teu consciente a resposta, e essa resposta, ela tem relação com a tua vivência, ok? tem relação com a opinião do outro, também, tem, porque às vezes você é influenciado por alguém que você admira, pode, entendeu? Ou você é influenciado por uma pessoa que você tem medo, pode, e aí aquilo entra dentro da tua mente e cola a placa, sabe? Aquela coisa, passa, colou, é isso, eu sou isso, só que a boa notícia que eu tenho para te dizer é que você pode quebrar esse padrão de pensamento, e como é que a gente faz isso? Primeiro, identificando o que eu penso, aí, gente, olha só, quando eu identifico isso, eu identifiquei esse tipo de pensamento, é um pensamento negativo que não está agregando valor nenhum para eu realizar o meu objetivo, aí sim, aí eu começo a tirar o não da frase, ai, como assim, Vanessa? Como não, como tirar o não da frase? Vamos lá, imagina assim, eu não consigo isso, eu não consigo dirigir, eu tenho carteira, eu não, vamos botar melhor, eu não consigo dirigir sozinha, eu não consigo dirigir sozinha, tá? Olha a frase, aí eu sempre pergunto, tá, mas você não consegue dirigir sozinha, mas quem é que vai com você quando você dirige? Ah, eu dirijo super bem quando o marido vai do lado, quando o filho, filho nem tem habilitação, nem dirige, mas meu filho estando do meu lado, eu dirijo de boa, faço tudo certinho, mas eu sozinha eu não dirijo. Peraí, você dirige sozinha, porque quem senta atrás do volante, tchê, é você, bebê, você dirige sozinha, ou tem alguém que você senta no colo lá na direção e vai pedalar lá no pedal pra você? Não, ora, então você dirige sozinha, então o que que você tem que identificar aí? Olha, o que que eu penso sobre isso? Pensei, tem não na frase? Tem, eu não consigo dirigir sozinha, tiro não, eu consigo dirigir sozinha, tá, mas isso não faz sentido pra mim, porque eu sei que eu não consigo dirigir sozinha, eu também sei, só que você vai tirar o não da frase, eu consigo dirigir sozinha, vírgula, para isto, olha só, aí tem que ter uma explicação lógica, o teu cérebro é lógico, nós temos dois hemisférios, o hemisfério que é lógico, puf, é lógico, tem que fazer sentido, bebê, se não faz sentido, não adianta, não rola, não adianta querer brigar com ele, tem que fazer sentido, e o outro é emocional, ficou claro? Não é loucura não, Dilma, somos assim, seres humanos, por isso que aqui eu explico pra você como é que funciona a mente, faz parte, somos nós, gente, a nossa essência, nós somos assim, nosso cérebro é fantástico, só que tira o não da tua frase, mas explica, eu consigo dirigir sozinha, vírgula, preciso de ajuda inicial, preciso fazer um treino não traumático, preciso me dar conta que eu, pra que gente do meu lado? O que que essa pessoinha que às vezes é um filho menor tá ali do meu lado? o que que tá me faltando ali afinal? Qual é o meu medo afinal? Se eu que tô atrás do volante eu dirijo? Você tá sacando que isso aí tem relação com crenças? Você gerou crenças disfuncionais, crenças limitantes, e é isso que você tem que quebrar. E quando você tira o não da frase, eu não consigo, isso não é pra mim. ou usar tipo frase assim ó, ah, isso é difícil. O teu cérebro acredita, bebê, acredita no que tu pensa. Porque é lógico pra ele, é lógico. Lembra que nosso cérebro é lógico. Ó, sabe aquela história penso, logo existo? é um filósofo, não lembro dele não, não lembro qual era, não sei se era Sócrates, penso logo existo? Então, se você pensar é diferente de ter pensamentos. Pensar é o que eu tô fazendo você aqui agora nesse momento pensar. Pensamentos são aqueles automáticos e às vezes os pensamentos automáticos são intrusivos. Intruso, é intruso, ele entra sem que tu comande, ele vem, parece que tem vida própria. E tem, ele vem, tá lá, tá lá dentro. Você não quer mais ver aquele pensamento, já viu, já aconteceu isso com vocês? Então, se liga, bebê, se liga. O que que eu preciso fazer pra quebrar crenças, Vanessa? Primeiro, identificar as crenças. Como que eu identifico? Pensando sobre aquilo que você quer. Se vinha alguma palavra negativa ali, nunca, jamais, não, sou burra. Você tem uma crença disfuncional e essa crença disfuncional que tá te pegando ali pra você realizar teu objetivo. A boa nova é que a gente pode transformar uma crença disfuncional, ou limitante, né, que o pessoal chama aí, né, em uma crença fortalecedora. Começando, identificando, segundo, tira as palavras negativas, mas justifica, não só tira a palavra negativa, diz, ah, ai, é, eu sou, ó, eu vou tirar o burra, eu sou burra, é isso que eu penso, ah, eu sou burra pra dirigir, tá, vamos pegar esse exemplo. Não, você tira palavras negativas, burra dá a ideia do que você nunca vai aprender, que você, a tua vida toda, você nunca constituiu nada, que você não consegue fazer nada. Gente, não existe gente assim, tá, não existe. Por mais que você ache que você é burra, isso aí foi crença colocada na tua cabeça, e você acreditou nisso tão piamente, tá, que você ficou na zona de conforto, ah, eu sou burra mesmo, então tá bom, ó, ficou, aí fica confortável ser burra. Por quê? Porque pra você mostrar pra você, não é pros outros, que você é capaz, você tem que quebrar paradigma, e quebrar esses pensamentos vai demandar energia, e a pessoa não quer demandar energia, o cérebro da gente é sacana, bichinho é danado, quer a zona de conforto, só que pessoas que vivem em zona de conforto não realizam, vivem uma vida frustrada, entendeu? fez claro? Olha que de vez em quando eu falo umas coisas, opa, lelê, ah, bom, entender que o erro faz parte, tem pessoas que não quebram crenças limitantes, porque tem medo de errar e ser criticado, porque veio de uma infância muito criticada, e aí procura fazer o mais certinho possível para que isso não ocorra, ela não quer mais receber críticas, só que ela esqueceu que ela cresceu, é, a Eliane, tu é maravilhosa, vocês também são, porque eu só estudo, gente, porque você está aqui, faz lógica, tem lógica, eu não estudar, não, não tem lógica, eu tenho que estudar, como é que eu vou vir para uma internet que vem vídeo para tudo quanto é lugar do mundo e falar besteira, não dá, então tem que estudar, então você me move a estudar, para estar aqui. Então, errar vai acontecer o erro, porque é da vida humana, você tem que ressignificar essa questão do erro, porque errar faz parte, se você não erra, não é que, ah, Vanessa, eu não posso errar, não, você tem que minimizar o erro, porque, por exemplo, eu erro, quem é que nunca pagou um carro no semáforo, mas eu minimizo o erro, como? Ah, eu já tenho destreza na direção, pá, ligo o carro, pum, pum, vui, em segundos, agora, não existe quem não erre, ok? A gente minimiza o máximo que dá, preciso ressignificar essas crenças que eu tenho aí dentro e como? Eu vou confrontar elas, eu confronto, eu, ó, peraí, só um pouquinho, por que eu estou pensando que eu sou burra? Por que eu estou pensando que eu não consigo? Ah, e você vai identificar que de repente uma vez tu cometeu um erro lá e te chamaram de burra, te chamaram, disseram que tu nunca vai conseguir e aquilo ficou gravado, impregnado lá na tua mente. se você quer superar o meio de dirigir e agora direto do meio de dirigir, você tem que ter um propósito, sem propósito a tua mente vai deixar você na maré mansa, você vai ficar na zona de conforto, porque superar o meio de dirigir demanda tempo, demanda prática, demanda exercício, demanda desenvolvimento da inteligência emocional. E você tem que ser forte? Tem, tem que ser forte. Quer que eu minta pra você? Não vou mentir, tem que ser forte. Tem, tem que ser forte sim. Mas você consegue se você mudar o teu padrão de pensamento. E eu estou aqui pra ajudar. Então se liga, quinta-feira eu quero ver vocês na live, na live de quinta, onde eu vou falar sobre ansiedade, tá? Então, exercício pra casa. Aqui tem exercício, ó. Eu quero que você escreva, pegue papel e caneta, eu quero que você escreva as vantagens de você superar o medo de dirigir. Como medo de dirigir, você pode aplicar isso pra qualquer área da sua vida. e você vai colocar lá as desvantagens de você superar o medo de dirigir. Aí você vai pensar, mas Vanessa, não tem desvantagem. Tem, tanto é que muitas pessoas desistem de superar o medo de dirigir. e olha, a grande desvantagem, sabe qual é que é? É que você vai ter que demandar uma energia pra superar esse medo, pra quebrar crenças. E eu já tô dizendo a desvantagem. Ah, mas não é desvantagem isso, porque daqui a pouco, pô, eu vou ficar forte, cara, eu vou conseguir. Aí é a vantagem. Entendido? Ficar na zona de conforto é desvantagem. Mas você ganha com a zona de conforto. Então se liga no que eu tô dizendo que é profundo. É profundo. Tem gente até que sai da live quando eu entro nessa vibe, tá? Porque é profundo. A gente só faz mudança se ligando. Eu tô aqui pra te ligar. Beleza? Gostaram da live? Então eu quero um joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal quando você escrever. Ativa o sininho pra você ser notificado. Toda texto, toda quinta. Tem, ó, tem vídeo novo aqui no canal. Tem live aqui, né? A gente tá ao vivo tirando dúvidas. Me segue no Instagram que eu boto caixinhas de perguntas. É, vou lá, respondo pra você. Mentoria gratuita, né, no Instagram. E eu quero ver você realizando seu sonho. Beleza? Coração pro povo aí do Instagram. Amo vocês. Amo vocês. E até a próxima live. Ó, vamos tirar aqui e vamos encerrar a live de hoje aqui no YouTube. Beijo, beijo. e vamos lá. Tchau. 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 Tchau.